E aí Alô Olá Olá Não sei o que eu nasci Eu nasci 9 mano Deixa eu ver o ping... é, é europeu Tô descendo pro 3 Tô descendo pro 2 Tô indo pro 9 já mano Ele tá no 9 tá É um... Oni mano Oni, Oni, Oni Ah Talvez ele me viu suco Eu vou pro 1 com o estado, 2 corrupt Ele me viu, ele Comitou em mim Estaram 2 né fade Não, 2 corrupt, eu vou pegar Zeppelin Me sei Zeppelin Ih, eu vou tomar um hit aqui Não, mano, é 300 de ping Tomar hit é inevitável Ele tem bambusa Meu pai amado, eu vou tomar outro O Goop shop é check A gente tá onde? 1? Tá É... Zeppelin tá 50 aqui A gente termina aqui não Dropei check Pode falar corrupt de novo? Check, corrupt, pode be 1? Pode, pode Pode repetir o corrupt É 9? 2? 2, 9 Peguei 4 questões Vou terminar Zeppelin e pegar 7 E eu caio, caio, caio Vai pro save Ah, peguei 7 hein mano Se ele for pro 4 aí Puxa pro 5 Oh, isso aí né o hit desse maluco aí Sim mano, 250 de ping mano Durar pra safe Daí, esse one aí é 4.8 Ele foi pra shark Peguei 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 No 1 Eu vou pegar o da shark Tá Ok Nice Termina 7, one? Gastou metade do... Mas gastou o poder inteiro em você Nossa Deixou slug em Não, não me veio não Tá 70 aqui no set Não tem tinterer não né? Tá voltando Tem não Aparentemente não Pera, eu to meio carlang aqui porque Porque ele tá aqui perto Peguei Tá, eu to carlang pra fazer o save, suco Pode fazer o já Quatro tá quantos? Peguei o 4 Tá 20 Ok Tá, ele vai ficar perto do 4 aí Acho que eu já vou pegar oito fundo lá mano Puxa no 100 aqui Não sei se tem gem oito fundo Tá, ele me viu Ele me viu, ele me viu Ele me viu Eu posso fazer o 6 Eu achei o arreinar Fechou Tô fazendo oito fundo Tá comigo na check, tá? Eu vou puxar pro 3 Eu vou salvar o Stanley e aí eu tiro o arreinar Tá, o Stanley tem botanic com o kit Tá safe Puxa no 3 tá Tô puxando 3 Aham Ele voltou no... Ele voltou... Puxa eu não posso ir Puxa 6, 3 6, 3 Eu vou pegar a check Peguei o gen da check Tem o meu pelinho mano Demorou uma Tá, eu to oito fundo Stanley Tô tirando o top Puxa no 6 agora Perfeito Tem uma pallet lá A jungle do 3, 6 eu gastei A pallet Tá com mega nova. Meu gen tá 40. O 2 aqui tá 10. Eu também tô preso aqui. Vou pegar o 2. Tá, run, corrupt. Cês tem bambuzo, né? Alguém tem info de brutal? Não, tá safe, tá safe. Alguém tem info de brutal? Não. Tá, pode ter no edge então. 100% que é no edge. Tá, quem tem que fazer save é o suco e curar a insta, mano. Tá indo pro... Foi mal. Eu vou terminar 8 e pegar 4. Ahn... Tá, tô passando pra fazer o save. Pop, pop. Pop? Não tem no edge. Tá voltando o gancho, tá voltando o gancho. Vou pegar 2 de volta. Beleza. Eu tô pronto pro save. Fechou. Aí ele vai tunelar o stun e o stun e morre 8, mano. Ou 7, lá pro... Tô acampando, eu tô acampando. Eu vou meter o pé daqui pra eu não tomar hit. Vandy, é... Você não quer fazer o save não, em dupla? Tá acampando ainda. Vai fazer save vocês em dupla, que eu tô no 2 aqui e tá 60. Qualquer coisa, você toma o hit e faz o suco. Bora. Ele vai tentar o hit em mim. Foi... Eu tenho adrenalina ainda também. Ele virou em mim, olha. Tô chegando, suco. Calma. Tá. 70, 70 aqui. Nice. Morre 7, morre 7, morre 7, morre 7, 8. Eu tenho adrenalina, sei... Tá, mas... Pode dar o bottom, pode dar o bottom. Ele comitou no stun, ele comitou no stun. É, ele vai pegar o... Ah, pera aí, stun. Prepara, prepara. Terminando. Eu vou abrir o... Não, eu coloco um bottom, mano. Não, relaxa. Você vai pegar o boost. Pega o sprint, pelo menos. Pega o sprint. Pega o sprint, pelo menos. Fundo do 7, fundo do 7. Morre fundo 9. Tenta aí fundo 9. Beleza. Eu vou abrir 4, hein. Abre o 4. Tava cometa, né? Talvez ele give por ponto, mano. Fiquei encalando. Você quer que ele abra o 4? Tá 40 já. Não vou soltar, não. Beleza. Pegou, GG. 3 escape. Nice demais, velho. Caralho, ele fez... Mano, você tem que matar um e fazer dois rooks. Mano, você tem que matar um e fazer dois rooks. Fez. Mano, se tu... É, distribuir gancho tá safe. Ele fez quantos pontos? Ahn... 5, 7. 5, 7. Ele fez 7 pontos. Você precisa fazer... 4 rooks. 4 rooks? 4 fases, sem matar ninguém, tá ligado? Eu tenho que... Aí você faz 8 pontos. Mano, tipo, se tu conseguir matar um e garantir outro nó. O Ed já ganha. É. Também tem...